Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho com as últimas novidades e atualizações sobre a Tristurca da Mati Osdemir. Então, para ficar por dentro das últimas notícias e das últimas novidades sobre a Diva Turca, gruda aqui comigo nesse vídeo do início até o final, que eu conto e mostro tudinho para você. Mas antes, eu só peço e é rapidão que você não esqueça de deixar nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então começar falando sobre as últimas atualizações feitas pela própria estrela turca da Mati Osdemir em seus stories no dia de hoje. Onde ela começou com uma saudação de aniversário para a Nihai, onde ela diz Minha Nico, feliz aniversário, minha rainha da alegria e da beleza, que grande privilégio te conhecer e um coração vermelho. E o próximo stories foi essa linda foto onde Demet Osdemir aparece com essa rosa na cabeça. E segundo os dados do Adbat Vim, Demet Osdemir ocupou a sétima posição no ranking das atrizes mais comentadas nas redes sociais, de 3 a 9 de setembro. E agora, vamos de uma matéria que saiu numa revista turca, Elips Haber, que vem com o título Poses de barco de Demet Osdemir. A famosa atriz Demet Osdemir está de férias em um barco. Osdemir compartilhou suas poses no barco com seus seguidores. Matéria de hoje, 13 de nove de 2024. Atriz de 32 anos, que quer aliviar o cansaço do agitado verão, está entre os que preferem relaxar nas férias de barco em setembro. Demet Osdemir, recentemente, compartilhou suas poses em seu vestido preto, transparente, em sua conta de mídia social. E apresentou fotos de suas férias para seus seguidores. Embora o visual estiloso e elegante da bela atriz tenha recebido nota máxima de seus fãs, sua postagem foi rapidamente inundada de curtidas. Essas poses de Osdemir foram uma indicação de que ela passou os últimos dias de verão ao máximo, diz a matéria que foi publicada no dia de hoje. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui!